Fala aí meus amigos investidores desse mundo cripto, estamos aqui para mais um dia na Ripple dentro do CoinMarketCap e a gente vê que a Ripple caiu por R$0,46,18, 5.95 de queda, valor de mercado 23 bilhões de dólares, volume nas últimas 24 horas continua aumentando, são 4 bilhões de dólares de volume de mercado. Eu acho que a Ripple só está fazendo um pullback natural, está testando a linha que ela rompeu, que é a linha de tendência de baixa desde abril de 2021 e agora a gente vai mostrar tudo isso no gráfico para vocês com toda a calma do mundo. Eu não sei como vai ficar a moção da SEC contra a Câmara de Comércio de Ativos Digitais dos Estados Unidos contra a SEC, mas me parece que a Ripple vai ganhar o processo muito mais fácil do que todos imaginam e o mercado vai ficar muito favorável à Ripple, eu acredito que ainda nesse ano ela chegue a R$1,00, tá pessoal? Então muito cuidado aí você investidor, vai com calma, vou mostrar tudo para vocês. A gente tem um estocástico sobrecomprado, tá? E aí vou ver ficando vendido um RSI também ficando vendido no semanal, porém a gente tem a média móvel de o MACD cruzando para cima. A média móvel de 8 períodos, pessoal, está cruzando a de 20 e apontando para cima no gráfico semanal. A gente tem aqui, como eu falei com vocês, desde 12 de abril de 2021, o gráfico começou a cair e não parou mais, tá? E aí a gente tem um teste na linha de tendência de baixa mais uma vez, tá? Na linha de tendência de baixa, eu ficaria atento quanto a isso, ficaria ativo porque esse tipo de cruzamento aqui pode ainda dar muitas altas, eu ainda acho que vem testar o topo, gostaria muito de ver o preço bater nos R$0,60, que é o que eu acho que é o alvo ideal para toda essa pernada, tá? Tendo em vista que a gente também tem aqui do último fundo ao último topo uma retração de Fibonacci e ele vem retraindo bastante, a gente tem aqui, o Kendo não chegou nem a bater os 50% de Fibo, que é perto dessa região também, então a gente tem que ficar de olho em tudo isso, essas retrações de Fibonacci, essas regiões podem valorizar bastante para o investidor, para o trader, tá? Eu ficaria de olho uma possível reentrada aí perto dos 43, tem o 23.8 de Fibo, então tem bons trades ainda para rolar. Aqui no diário, a gente trabalha testando a média móvel de 8 períodos, porém, lembra que eu falei com vocês nos meus últimos vídeos que não poderia perder de forma alguma média de 200, senão ela ia fazer um pullback maior, o que aconteceu foi que nós perdemos a média de 200, estamos fazendo um pullback um pouco maior, estamos testando a média de 8, a linha de tendência de baixo que a gente perdeu está aqui, essa linha vermelha grandona que vem desde lá, pode ser que a gente chegue até a testar essa linha aqui dos 40 centavos de dólar, mas eu não acho que caia além disso, a não ser que o Bitcoin desmanche na baixa, tá pessoal? Então, a gente tem todo esse cenário aí para a Ripple, com tudo favorável para ela, o processo está indo de vento em polpa, andamento, a gente vai ter que ver os desenrolares dessa semana, porque a depender das notícias e o comportamento da SEC, a Ripple já encerra esse processo, eu gostaria que fosse bem mais rápido, eu gostaria que encerrasse logo essa semana, ou até mesmo esse mês, tá? Se possível, para a gente ver a Ripple desenrolar para uma explosão de alta jamais vista, e ela salta um dólar, tá pessoal? Mas eu estou aguardando aí mesmo, quais vão ser as notícias dessa semana relacionada ao processo. Me fizeram uma pergunta sobre a XRP, a Ripple, né pessoal? A XRP não tem ações na bolsa, tá pessoal? Ela pode ditar as regras do jogo do mundo cripto, de acordo com a Câmara Municipal de Comércio, com o CEO da Câmara Municipal de Comércio, com as regulamentações após o fim do processo. E aí acaba que a Ripple vai se sobressair muito bem, tudo indica que ela não perde de forma alguma esse processo, não tem nem como mais ela perder o processo, e aí começa outro processo na vida da Ripple, que é o processo de alta e não vai parar nunca mais, tá? Vamos esperar o pullback, vamos ver o comportamento do mercado, as médias estão chegando no preço, já tinha escapado por causa da forte alta, força compradora, agora faz um pullback, o que é muito natural para uma próxima alta, tá pessoal? Essa foi minha análise da Ripple, se você gostou, aproveita, deixa o like, seja inscrito no canal, e lembre-se nada que eu falo aqui, é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês e fui galera!